A Beira Mar e Terral Incorporadora se uniram para realizar um sonho em comum. Juntas, apresentam uma nova experiência de moradia. Inspirada nas raízes da cidade, nos mais modernos conceitos de arquitetura e urbanismo. Na caverna, como lar. No lar, como caverna. Casa Pedra Águas Claras. Uma localização limpa. Na Avenida Flamboyant, esquina com a Rua 26 Norte. Há poucos passos da entrada do Parque Ecológico. Uma arquitetura autoral. Assinada por projetistas de vanguarda. E reconhecidos internacionalmente. A arte de bem morar ressignificada através do tempo. Um projeto singular, com unidades sob medida, que ecoam a personalidade do seu morador. e a exclusividade de um lazer em três pavimentos, com um Sky Lounge e vista para a região. Um viver inédito e espetacular. As unidades transformadas pelos traços da arquitetura contemporânea criam espaços de conforto e descompressão. Uma verdadeira casa da elegância, da liberdade, do valor de cada detalhe, de cada momento. Nada mais autêntico, mais oportuno, mais seu.